Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Desperde-se, você no controle da sua vida. Meu nome é Soraya Oliveira e o tema do programa de hoje é, qual é o lugar que você precisa estar? Existem três lugares que nós podemos estar, mas só existe um lugar em que nós precisamos estar. Você pode escolher viver no passado, só que se você viver no passado, você nunca vai ter uma vida. Por quê? Porque você está no passado, revivendo, remoendo, ressentindo, se magoando novamente com as coisas que aconteceram no passado. E aí, você estando preso lá, você não consegue seguir em frente com a sua vida. Você também pode escolher viver no futuro, o que também não é uma boa escolha. Por quê? Porque o futuro não existe, ele ainda não chegou. E aí, vamos supor assim, eu estou aqui hoje e eu vivo no amanhã. Amanhã eu vou viver no amanhã e depois eu vou viver no amanhã. Eu nunca vou chegar a ter uma vida. Por quê? Porque eu não estou aproveitando o que eu estou vivendo hoje. E isso pode te gerar uma ansiedade muito grande. Porque os dias vão passando e você não consegue realizar o que você precisa. Você não consegue atingir os seus objetivos. Você precisa escolher viver no presente, no hoje, no agora. Dando um outro significado para o que você passou no passado e construindo hoje o seu futuro. Só que colhendo e agradecendo cada dia, cada momento presente. Porque no presente é onde estão todas as possibilidades. No presente é onde estão todas as oportunidades. Se você estiver preso lá no passado, você não vai enxergar as possibilidades que você está tendo hoje. As oportunidades que você está tendo hoje. Porque você está preso lá. Você sabe que eu já atendi muitas pessoas. E já tiveram também muitas pessoas que foram no treinamento Desperte-se. E elas se libertaram do passado. E o que é se libertar do passado? É esquecer o passado? É deixar tudo para lá que eu vivi, Soraya? Não. É você dar um outro sentido. É você dar um outro significado para aquilo que você viveu. Aprendendo com o que você passou. Porque tudo o que você passou fez você se tornar a pessoa que você é hoje. Então você precisa aprender com o que passou. E no presente, você pode criar aquilo que está no futuro. Se você fica somente no futuro, você também não vê as oportunidades. Elas vão passar. Elas podem ser esfregadas na sua cara que você não vai ver. Porque você está olhando lá para frente. Você está olhando para algo que ainda não existe. Ah, Soraya, então não posso fazer planos? Claro que pode. Só que os planos a gente faz no presente. Os planos a gente faz através das oportunidades que nós temos no presente. Talvez, nesse momento, no momento da sua vida que você está, talvez seja mais desafiante para você. Mas você precisa passar por uma reeducação emocional para que você possa aprender a viver no aqui e agora. E qualquer coisa, é só respirar. Então, respira. Está tudo bem. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Até o próximo programa.